Olá minha galera, estamos aqui né, dando início aí né, a mais um passeio, hoje não vai ser domingão não, vai ser o Terceirão Aventura, hoje dia 15 de novembro, feriadão, e a galera aí resolveram fazer um passeio, e você que quer embarcar conosco, vem aí né, nessa viagem aqui né, acompanha os detalhes de como é que foi esse dia de aventura com essa galera jovem aqui, e vai ver como é que vai ser essa performance diante dessas aventuras que nós vamos estar aí enfrentando, então vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter muita coisa, e vamos ver até onde eles vão suportar aí né, esse ritmo, então vem conosco acompanhando aí né, estamos aqui já iniciando a nossa jornada, saindo aqui de casa agora né, e ver como é que a gente vai estar aí né, percorrendo aí, são 17 quilômetros até a localidade dos coelhos, de lá a gente vai traçar aí um percurso, a gente vai para o Rioari, para o Rio e tal, e outros lugares que tem lá também né, que são a gente em contato direto com a natureza, ambientes assim atrativos, e você vai acompanhar conosco aí né, toda essa dinâmica aí nessa viagem, dia de hoje aqui direto lá para a comunidade dos coelhos, então venha conosco aqui embarcando conosco aí, pegar a galera aqui, vamos agora fazer o roteiro né, pegando aí os participantes que vai estar aí na nossa aventura. Eu ontem tive, tanta sorte, a malvada da morte, andou perto de mim, Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim Andava toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Jesus, essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Não né não, você tá tudo bem no Rio lá, os creches, os creches levam a metade é no Rio lá Bom dia, bom dia Vamos Xavier Bora Maria Sagarela Rapaz, essa daqui Deixa comigo O que você vai falar é o que eu quero pegar depois. Eu no meu carro, dei bobeira de uma brincadeira, quase levo o fim. Andava toda a velocidade, a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do Rio Sardim. Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do Rio Sardim. Dois, dois. Agora, a gente vai de novo, vai tomar, vai lavar café, não vai de manhã? Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira de uma brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro, dei bobeira de uma brincadeira, quase levo o fim. Andava toda a velocidade, a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do Rio Sardim. Eu também sou filho do divino. Vou ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado que não se deve morrer do amor. Eu ontem tive tanta sorte. O que ela fala, o que ela fala, o que ela fala. Nossa, ajuda a brincadeira. Eu no meu carro, dei bobeira de uma brincadeira, quase levo o fim. É bom que eu vou mostrar tudo hoje. Hoje você está fazendo tudo hoje. Ela é visível. O que você acha o mundo é que ela? Eu sou minha mãe. Você está fazendo o meu sonho. Você está fazendo o seu sonho. Você está fazendo o seu sonho. Eu vou criar um programa na rádio. Eu vou criar um programa na rádio. Eu tenho. Vai ser dona desastrada. Essa saudade era de rosa a coisa mais linda do Rio Sardim. Essa saudade do Rio Sardim. Vai ser no vídeo? Eu sou aparecendo no vídeo e já passei. Minha mãe tem um vídeo. Eu vou aparecer. Eu vou ficar na rádio. pôs e desAtletas. 거는 Weekly Sardim Hernan. Sou assim. Nunca soube te citar poesias. Não sei. Palavras de amor. Não sou sedutor, nem se fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Te amo demais Palavra tal e mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Mas tem que ser minha Eu vou te deixar Eu vou ficar no centro do vlog Eu vou ficar no centro do vlog E um só sei que eu te amo demais Foi, entregue na venda Então, amador, desce o motorista E o custo que rebotou Foi, entregue na venda O custo que rebotou O custo que eu te amo O povo lá de casa é todo E passaram pela polícia Foi, que tá me amando E eu Batei, o que eu tenho Desculpa Eu só sei dizer te amo Agora, agora, 35 anos Eu quero aproveitar o meu coração Eu quero aproveitar o meu coração Eu quero aproveitar o meu coração Um abraço especial de Márcio José E Léo Tem uma carreira em cima Lá tem uma cozinha 4 pessoas no banco E o meu coração Que vai te explicar Da cabeça aos meus Eu vou te beijar Com o sábado Não sei pedir para conquistar Uma mulher Faria tudo nesse mundo Só para ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebe eu te amo É que eu te amo Eu só sei dizer Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Demais Estou de sozinho É seu nome que eu chamo Bebe eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Eu te amo É um refluxo só É um refluxo só É um refluxo só É um refluxo só Eu te amo Eu te amo E o futuro é a final da Unida? Não, eu te amo demais Eu te amo O que eu tenho Zero Zero Quase uma andaria É boa É boa É a carafeira É essa aí A casa do Lash Ah, quer dizer Essa aqui O Lash É, o Lash O Lash O Lash O Lash O Lash O Lash Aba O Lash O Lash Não sei o dia, amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Desde onde vem Eu sei que é o seu amor Que me dá a vida Tu me comprena por ser vagabundo Mas meu destino viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu Quem importa saber quem sou Desde onde vem Desde onde vou Eu só quero ver o seu amor Tu é a pia? 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 É a pia que vai girando no céu Aqui é a pia É a pia que vai girando no céu É a pia que a pia está giando-me Pode bouca-pia Tu é a pia? Como é que vai ser agora? Tu é a pia? eu quero saber como se ela vai subir lá agora se vir a vida é mais mais forte do que Bia não, 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 não Bianca não é mais do que Bia mas Bianca não é mais alto mas eu estou falando que o peso está toda atrás agora quem é mais pesado aí? Maria o que é mais pesado aí? o que é mais pesado aí? eu sei eu não sei o que eu faço sem o seu amor eu bem estou sozinho preciso de você eu não posso te perder eu sinto muito a sua falta muita sua falta me dê mais uma chance que eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor e agora ele está indo para a pista já e o coração está em pedaço e o cabelo está em pedaço e eu tenho que descer e eu tenho que descer eu tenho que descer eu não mereço Eu sinto a falta dos seus beijos Me mataram, não sei, tirar essa dor de dentro do meu coração Ele é o Cedês, o moral de Nova Canaã da IA Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Me mataram, meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Me mataram, meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Joel Cedês, vou estourado de dois Sentimentado sou, eu sou de mãos Eu sei que sou assim, porque é assim, ela me faz As músicas que eu, me vai cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romance com a sonhar, e eu sou um vazio Eu tenho essas canções, para quem ama igual a mim E quem assar alguém, como eu achei Verás que é natural Fica como eu fiquei, cada vez mais sentimental Fica como eu fiquei, cada vez mais sentimental Joel Cedês, eu não quero nem saber Se você existe, vou viver só para mim É melhor eu ser assim, porque o homem cresce Só não já se acende Foi você, e me mudou E a razão só eu sei Foi porque eu se amei Porque eu se amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque eu se amei Porque eu se amei Foi porque eu se amei Foi porque eu se amei Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque eu se amei Porque eu se amei É a terra ação? É, 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 é É, 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 é Isso aí É, é, é Quase as armas me contra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Difere-me e risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe de vida Me conquistou Agora estou sofrendo Difere-me e risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe de vida Me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou Eu era muito gostar de pé Eu era muito gostar de pé Mas sempre amor por mim Nunca senti uma cara Eu não senti uma cara Eu senti uma cara Eu senti uma cara Eu entendo uma cara Eu entendo uma cara Eu não sei que nem Não me fick !!! De emotionally Me foge, me alimenta, tu sabe me enxergar, nisso que estou, agora estou sofrendo amor, agora estou sofrendo amor, agora estou sofrendo amor. A porta está aberta, a porta ali também. Eita bagaça. Alguém gosta de jaca aí? Eu gosto, eu gosto de jaca aqui. Show, vai, excelente. Sei, sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho amor e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Não quero o seu amor e mais nada, você precisa entender, é que eu só sei dizer. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais, eu só sei dizer te amo. É que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo. Dia da aventura. Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo. É que eu te amo demais, eu só sei dizer te amo demais, eu só sei dizer te amo demais. Não sei pedir pra conquistar uma mulher Varia tudo nesse mundo só pra ter você Que não seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais É isso aí Aquele abraçona igual o nosso amigo Eduardo Isso vai vergonha Como é que deve ter a experiência agora Tá morrendo Primeiro degrau do desafio Não vai deixar mais Eu falei Tá no pique A academia pra ver Tá vendo aqui na roça a coisa é boa A academia Tá vendo aí Vamos nós Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não me deixe aqui Porque vai ser divertido ter você Vivendo no limite No dia do limite Eu peço a todo mundo que eu vou ver esse vídeo, que eu não vou querer fazer essa visita aqui. O domingo de aventura. É terça, verdade? Ah, é terça. Hoje, terça-feira, dia 15 de novembro, dia da programação da república. Olha a independência desse povo aqui. Primeira etapa. Você quer subir assim agora? Acabaram de sair da selva. E aí, qual foi a sensação de passar por essa primeira etapa? Vocês convidam as pessoas para participar aí? Quem quiser fazer esse dia de aventura? Vai assim. Eita, Jesus. Vamos lá, essa daqui. A gente está no foco aqui, galera. Descendo aqui, velho. Chegando aqui perto ao Rio de Aguari. A galera chegando aqui. Todo mundo vindo aí, na fila aqui descendo. E aí, primeira experiência. Essa primeira chegada aqui perto do Rio. E aí, eu sou do foco. Agora é que a gente está no foco. Agora é que a gente está no foco. É mais recansativo. E aí, eu sou bonita. Cansei. E aí, na primeira etapa, como é o estado ainda? E já cansei. Mas, rapaz. Para quem não conhece, aqui é o Aguaripe. Aqui na parte que a gente está chegando aqui e tal. Essa menina agora quer fazer foto. Vamos colocar para a parte de foto agora. Primeiro que saia aqui de fotografia aqui na perda. Está aqui agora. Essa é para passar pelo arame de novo. Mais uma passagem de arame. Mas essa aqui está mais tranquila. E quando chegar na escola, vai ser um sucesso para vocês. Ô, coitado de Elis, foi sozinho. E ajudou, coitado. Ui, estou trevendo. No meio do Aguaripe. A aventura continua. Está vendo aqui? E aí, Júlia? Meus amigos falam que eu sou demais. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Trevendo lá embaixo. O negócio está pegajoso aí para cada que ainda. Feriadão de aventura. Eu sou muito ela que nos satisfara a vida. Ô, Júlia. Ô, Júlia. Oi. Criou uma agência de turismo. Dia da aventura. Dia da aventura. Quem quiser se aventurar aí num dia desse assim, Deixa eu botar outra beleza aí, ó. Eita, mundão. Me diz o que ela significa pra mim. Você quer gente pra quê, minha? Hoje é o dia do desconecte. É, eu quero só te espiririr. E é muita experiência aí. Fala os clubes e se sobram a terra. É muita experiência aí, é... Bianca. E aí, Bianca? Mas, você não chegou nem na metade da aventura ainda, mas a história já está trabalhoso. Eu vou aparecer até aqui. Quem mais vai comentar aí? Quem mais vai comentar? Bora, Tayla. É uma experiência ótima. Incrível. É incrível. Eu quase perdi o seu lugar de cair. E eu tô lá quebrar o óbvio que eu tive. É a aventura mesmo, né? É. Aí tem mais um aqui, o nome que eu esqueço. Eu não lembro ainda não de quem. E aí, Evelyn? Eu tô te espirindo. Eu tô. Opa. Desconectada, não. Dia de... Sem conexo. Essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia, né? A aventureira lá. Gosta da coisa. Gosta da presepeira. Olha lá como a presepeira lá, ó. Pode passar. Não faz tudo. Não faz tudo. Não faz. Não faz. Não faz. Parada, gente. Aqui no Rio de Aguaripe. Ensaio fotográfico. Aí você tá vendo aí. Tá sendo registrado aqui, né? Júlia tem problema de tua escola. Tá com problema de tua escola. Tô todo mundo. Só de fazer pose ali, ó. Tá vendo ali? O negócio aqui tá bruto. Eita, Jesus Cristo. Deixa eu conferir vocês. Olha lá. Estamos no meio do joguaripe aqui, né? Vocês estão nos acompanhando aí, interagindo. Olha lá. Olha lá. O mundo aí. Pode jogar lá. Rapaz. Você só foi o que você cantou. Por isso é que vos falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Eita, aventurão. Você é um morango aqui no Morpete. Dando sequência aqui com esse pô. Olha lá. Olha a galera que tá aqui. Meu Deus do céu. Hoje tá em cima da Barrio. Já passamos aí por mais um momento de aventura. Como vocês viram aí o vídeo, né? E aí? Como é que foi lá? O Rio foi top. A gente gostou mais do Rio. Vale a pena. E vale a pena a gente acabar vindo de novo de tarde. É. De novo. De novo. Agora tem que ser outro dia agora, né? Descer aqui embaixo de novo fica muito difícil. Quem abrôou? Eu. Vale a pena. A caminhada valeu super. Na próxima a gente vai estar com a tarifa, né? Para a visita. Ó, tá uma tarifa. Preço. O preço aqui é excessivo, né? É o quê? Ponto turístico. É, ponto turístico. Aqui essa raiva por causa da cabeça, tá bom aí, né? Tá ótimo. Achei baratinho. É com o café da manhã, o almoço e o deslocamento também, né? Tá bom, né? Ah, então tá ótimo. Tá bom, né? Eita, gente. Vamos lá. Tendo sequência ao passeio. Olha lá. Tô no meio da ilha agora. Que ideia é essa aqui? Olha lá. A gente tá na ilha... É com meu nome? Jabaripe. A gente tá na ilha Jabaripe, aqui, tomando banho de rio. Banho, ó. Top. Agora a gente só põe a chave. Vai, vai. Pede o prato. A besteira que eu fiz foi deixar por cima. Ao meu lado só resta a solidão. Joel se despo. E aí? Estou prato de cruz. Como eu fui magoar o meu grande amor. Como eu pude esquecer o amor que me deu. Viva nada. Atravessando aqui o jaguaripo. Eita, aventura. Foi eu quem errei. Foi eu quem errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho a certeza que no meu regresso. E meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. E ao cruzar o portão. Não tá brincadeira não. Eu sei que vou chorar. Sei que vou chorar. Viva nada. Matiu nada. A galera tirando aqui no final do Percursa. Tentando pra casa. Tentando por causa de sono cansado. Eita. Júlia Venta ali a cantora agora. Fazendo aí. Que vou rever você, meu amor. O artista favorito aí da galera. E aí? Como é que foi, gente? Que vou sentir você perto de mim. Que vou rever você. Qualidade no talo. Só com o João El Cedês. Ha, ha, ha. Matiu nada.